Não tenho mais ninguém, somente do Senhor Eu vi a Ti, oh Pai, faz alguma coisa Não tenho mais ninguém, somente do Senhor Eu vi a Ti, oh Pai, faz alguma coisa Faz alguma coisa, faz alguma coisa Ajuda, Senhor, faz alguma coisa Eu vi a Ti, oh Pai, faz alguma coisa Não tenho mais ninguém, somente do Senhor Faça alguma coisa Na minha vida Faça alguma coisa Na minha família Faça alguma coisa Não tenho mais ninguém, somente do Senhor Faça alguma coisa Não tenho mais ninguém, somente do Senhor Para me ajudar Para me ajudar Subente 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 Glória Oh, meu Senhor Confio em Ti Subente Subente Utente Subente Subente Faça alguma coisa Faça alguma coisa Nosso presidente precisa de ti Faça alguma coisa A nossa zogueira precisa de ti Faça alguma coisa Nosso taxista precisa de ti Faça alguma coisa Nosso taxista precisa de ti Faça alguma coisa Nosso taxista precisa de ti Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa E a alma da minha vida Foi Deus que mudou a vida Foi Deus que mudou a vida da água Foi Deus do passado Que opera no presente Deus que mudou a vida do patinete E a alma da minha vida E a alma da minha vida E a alma da minha vida Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa